Round 6 ganhou o mundo, Round 6 é simplesmente a série mais assistida da Netflix em um mês de todos os tempos e colocou as séries sul-coreanas no mapa e obviamente este vídeo ele conterá muitos spoilers então se você não assistiu esse troço, se você espera assistir, pule este vídeo, volta depois, assiste a bagagem depois volta pra cá porque senão eu vou cagar toda a série para você mas se você já assistiu, eu estou aqui para questionar as lições que Round 6 deixou porque eu acho que Round 6 deixou uma lição muito merda que enfim, está muito desvirtuada e a gente precisa corrigir esta bagaça então Round 6 como você bem sabe é basicamente um jogos mortais por dinheiro joga todo mundo lá no meio da bagaça e quem sobreviver ganha uma bolada de dinheiro uma coisa em torno de 200 milhões de reais mais ou menos e eu acho que a grande lição, a grande mensagem que fica na série é que dinheiro corrompe as pessoas a gente vê essa escalada acontecendo desde o começo nas pequenas coisas com o 456 ali na corrida de cavalos até as pessoas começando a votar para o jogo voltar até a hora que a galera começa literalmente a se matar por causa do dinheiro e acho que isso chega no ápice com esta cena em que o Zero 1 explica que eles fizeram tudo aquilo não por dinheiro, não por sei lá, por alguma razão misteriosa super bem justificada eles fizeram tudo aquilo por diversão e talvez nessa altura você esteja muito convencido de que o dinheiro corrompe as pessoas afinal essa é a grande mensagem que a série deixa, certo? dinheiro faz com que as pessoas se matem, dinheiro faz com que as pessoas façam coisas moralmente altamente reprováveis e muito embora elas tivessem tido a chance de abandonar tudo aquilo, elas não quiseram e no entanto eu acho que isso é uma grande bobagem e a própria série mostra isso porque o dinheiro não corrompe ninguém o que o dinheiro faz é amplificar aquilo que você já é porque se você parar para pensar se o dinheiro corrompe as pessoas então por que o 456 ele fez as coisas que ele fez ali no final das contas afinal de contas ele não era exatamente um paladino da justiça ele apostou dinheiro que ele não tinha nos cavalos a mãe dele perdeu lá o plano de saúde dela porque ele cancelou o plano e dinheiros e tudo mais e até a hora que ele estava jogando ali o jogo com o Zero 1 em que ele começou a mentir e dizer que não era, que veja bem e tal para ele conseguir se beneficiar ali na mentira e sobreviver então ele não era exatamente um exemplo moral nessa história toda se você parar para pensar ele era um exemplo de uma certa forma corrompido mas o que o dinheiro faz e quando ele conclui a série isso é muito claro é ele é generoso ele é generoso com a mãe do seu amigo ele é generoso com o irmão da amiga que ele fez durante os jogos ele é generoso não é que ele não tenha sido corrompido o ponto não é esse o ponto é o dinheiro fez com que ele fosse mais de quem ele é se você é uma pessoa miserável com o dinheiro você vai ser uma pessoa muito miserável se você é uma pessoa solitária com o dinheiro você vai ser uma pessoa muito solitária se você é uma pessoa vazia com o dinheiro você vai ser uma pessoa muito vazia e eu acho que essa é um pouco da mensagem que passa despercebida porque o dinheiro em si, ele é uma ferramenta, ele não faz com que as pessoas sejam más, ele só faz com que a maldade ou a bondade aflore. E quando você olha por aí, você vê exemplos fantásticos de pessoas que têm muito dinheiro e fazem coisas incríveis, o Bill Gates é um exemplo desses, o Bill Gates com a fundação Bill e Melinda Gates fez coisas extraordinárias pela humanidade, ele não fez isso apesar do dinheiro, ele fez isso por causa do dinheiro, porque o dinheiro ajudou ele a manifestar mais de quem ele é. Então, eu acho que o que eu queria que ficasse para você, não é que o dinheiro faz mal para as pessoas, ele não faz, ele não faz, o dinheiro simplesmente faz com que os seus monstros ou seus anjos se aflorem. Então, não tenha medo de ter dinheiro, ter dinheiro pode ser muito bom, ter dinheiro pode te tornar uma pessoa muito mais generosa, uma pessoa muito mais bondosa, uma pessoa muito mais caridosa, se você for uma pessoa assim. Eu acho que a gente tem muitas crenças sobre dinheiro e muitas delas não são tão positivas assim, e no final do dia elas são exatamente isso, elas são crenças, elas não são fatos, elas não são verdades imutáveis, elas são crenças que estão na nossa cabeça. Então, se você quer repensar as suas crenças sobre dinheiro, eu recomendo muito que você dê uma olhada nesse vídeo aqui, que fala sobre o que são os milionários de verdade, como eles são, como eles pensam, no que eles acreditam, porque eu aposto com você, tem muitas coisas que os milionários são, que são bem diferentes do que você, imagina.